Nós voltamos para fazer a maquiagem do dia a dia, maquiagem para você ser promovida, maquiagem de milhões com poucos itens para você usar no seu trabalho. A gente já montou uma necessaire aqui junto com vocês, volta no vídeo anterior se você perdeu. E a dinâmica hoje vai ser bem legal, né, Tânia? Sim, vem aqui para frente da câmera e como? Sim, pessoal. Hoje eu vou ensinar de forma bem prática a Paula, vocês viram que ela está sem maquiagem. Então eu vou ensinar ela a se automaquiar com os produtos que ela já tem na necessaire dela, de forma bem prática. Vou tentar ser o mais didática possível para você conseguir reproduzir aí na sua casa. Então vamos lá, gente? Coragem! Eu não sei se eu sou muito boa, Tânia, mas a gente consegue. Eu comecei explicando para a Paula a importância da higienização da pele. Esse é o passo número um da automaquiagem. Você precisa limpar muito bem o cantinho do nariz, abaixo dos olhos e os lugares ali que mais produz oleosidade, como a zona T, testa, nariz, queixo e bolso. É dessa forma que a sua maquiagem vai ter mais durabilidade. É importantíssimo também que você hidrate e proteja a sua pele. No caso aqui, a Paula tem um produto que é dois em um, mas nada te impede de usar o seu hidratante da sua preferência e após, protege a sua pele com o filtro solar. Não esqueça de proteger seu pescoço também, sempre aplique o filtro solar no seu pescoço. E após o filtro solar, vem a aplicação da base. Você pode aplicar a base com as mãos, com o pincel e com a esponjinha, que nós preferimos aplicar com a esponjinha, que traz um acabamento mais bonito, é a forma mais prática de aplicar a base e também deixa um acabamento mais leve. Você pode aplicar a base no rosto inteiro ou em algumas partes apenas pontuais, para deixar a pele com um aspecto mais corrigido, vamos dizer assim. No caso da Paula, ela aplicou em todo o rosto e com os dedos, né, tanto o anelar quanto o dedo médio, ela veio agregando mais coberturas em alguns pontos específicos, onde tinham manchinhas. Novamente, ela fez o acabamento com a esponja e ali a base estava aplicada. Para um acabamento mais natural ainda, para uma make de dia a dia, aplicamos um blush cremoso, né, ou um líquido, se você tiver. E ele vai esfumar melhor e você vai aplicar ainda com a base úmida. Você não pode selar a pele para depois vir com esse blush, tem que ser sempre com a base ali úmida ainda. Então, você aplica no ossinho, né, da maçã do rosto, né, na diagonal. Caso você tenha o rosto já bem marcado, né, ou esse osso, né, do rosto ali, da bochecha, bem saltado, você pode aplicar mais no centro do seu rosto, isso vai deixar a sua pele e a sua maquiagem mais harmônica, ok? Você pode espalhar com as mãos ou com a esponjinha. No caso aqui, a esponjinha já tinha excessos de base, então ela esfuma melhor, fica sem marcações, porque uma maquiagem de qualidade é maquiagem que não tem tantas marcações. Você precisa entender que não pode ter começo, meio e fim. Uma coisa sempre tem que estar difusa na outra. Então, aplicamos ali, com a pele ainda úmida também, o iluminador. O iluminador a gente aplicou por cima do blush, pra trazer essa luminosidade, esse viço e esse brilho que deixa a maquiagem com uma cara bem rica, bem linda, bem poderosa. Mas, se caso você não gosta do efeito do iluminador, esse passo é totalmente dispensável. No caso da Paula, ela gosta e por isso nós aplicamos. E fica lindo, né, gente? Dá um viço maravilhoso. Na sequência, nós usamos o pó. Nesse caso, o pó compacto, porque ele é mais fácil para o retoque e também ele é mais fácil de levar na sua necessaire. Não vai esfarelar, não vai ficar caindo pozinho por tudo, ok? Temos aqui uma esponjinha de veludo triangular. Ela é super baratinha, você encontra facilmente na internet. Você pode aplicar com essa esponja, que você vai conseguir encostar e alcançar cantinhos bem específicos, né, do seu rosto. Mas, também, ensinei pra Paula usando o pincel. O pincel vai deixar um acabamento extremamente leve, bonito e natural. Que era essa a proposta que nós queríamos. Uma maquiagem para o trabalho, de forma que você esteja com a pele bonita, porém, não tão marcante, pesada, né? E também é muito mais fácil pra depois você fazer retoques durante o dia, caso sua pele precise de retoque. Parabéns, que a gente percebeu que não estava gravando na metade do vídeo, gente. Mas, olha só o que a gente fez. Aplicamos o pó pra selar toda a pele. Aplicamos o blush com batidinhas acima do olho ali pra unificar com o blush, né, gente? Pra ficar como se fosse uma sombrinha. Isso, no lugar da sombra, selado com o iluminador. Porque sempre um cremoso precisa de agregar o pó por cima, né? Depois disso, nós corrigimos a sobrancelha, penteamos e corrigimos as falhas. Fizemos também a aplicação da máscara de cílios. Duas camadas. A Paula tem óleo pra um cilhão, né? E a aplicação do lip tint nos lábios dela. Pra deixar esse efeito bem natural, bonito. E dar aquela corzinha, né, que a maquiagem merece. Tem muitas mulheres que não gostam de batom e o lip tint. É uma ótima opção. Você não sente o produto. Não borra e você vai ficar assim o dia inteiro com o lado decorado. Essa é uma maquiagem, gente, bem leve. Eu gosto muito disso pro meu dia a dia. Óbvio que eu não faço com a qualidade que eu também acabo de nos ensinar. Eu não fazia muitos dos passos. Mas é uma maquiagem, assim, fácil. 10 minutos a gente faz. Tranquilo. Porque é a maquiagem que eu uso no meu dia a dia. Mesmo sendo maquiadora, tendo muitas técnicas, conhecendo. É o que eu faço, porque não tem erro. Pessoal, vocês sabem que existe uma ditadura da beleza que impacta muito mais mulheres do que homens. Então o nosso cabelo, a nossa maquiagem, a nossa roupa, a nossa pele, o nosso envelhecimento é pauta ainda dentro do mercado de trabalho. Certo? Errado? Eu acho que não é o certo. Mas esse ainda é o mundo que a gente vive. E aí a gente fala muito sobre leitura de cenário. É uma escolha usar maquiagem. Você pode ou não usar. Mas o que eu posso dizer pra vocês, nesses muitos anos de trabalho, porque eu trabalho desde os 16 anos, é que quando a gente se apresenta com o nosso melhor, dentro mais ou menos da expectativa social que ainda existe, a gente tem mais passabilidade. As coisas, elas são mais fáceis. E aí calha de algumas mulheres, eu sou uma delas, gostarem também da maquiagem. Eu me formei maquiadora, vocês sabiam? Não, eu também. Eu esqueci tudo. Mas eu me formei aos 21 anos. Eu achei que ia ser maquiadora, né? Eu de uma vez saí correndo. Fiquei que não era pra mim. Mas então às vezes calha também da pessoa gostar. E aí assim, o que eu acho que a gente pode fazer para ter um mercado melhor, é usar isso como um instrumento e cada vez mais sermos críticas em relação a isso, né? Será que eu tenho que comentar em relação à aparência de uma pessoa? Será que eu tenho que usar esses critérios quando eu sou gestora? Quando eu vou recrutar? Quando eu vou selecionar? Como que eu posso fazer isso de uma forma que seja menos opressora para quem não curte, para quem não gosta, para quem não quer? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que a gente poderia propor aqui também, já que o nosso canal tem essa intenção de educar, de ensinar tudo que é relacionado à carreira, uma maquiagem, uma produção laborosa para o trabalho. Porque que nem, gente, tem foto profissional que a gente tem que fazer, tem um evento que eu vou, uma palestra, um negócio assim, que pede uma produção maior dessa maquiagem, de repente do cabelo e até dos acessórios. Sim. Eu posso até falar para vocês que você pode começar o seu dia assim e evoluir a sua maquiagem como essa da Paula para algo mais glamouroso. Se você quer, comenta aqui embaixo que a gente grava para você. Beijos, pessoal. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Gente, está bem melhor do que estava, hein? O que vocês acham? Eu acho que sim. Tchau, tchau.